O Estado de São Paulo não conseguiu reverter uma decisão da Justiça Paulista que impediu o reajuste de tarifas do transporte público. O aumento havia sido suspenso pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu haver discriminação nos reajustes, já que o Estado manteve a tarifa básica do metrô, mas aplicou um aumento significativo nas outras tarifas, como a do bilhete integrado. O Estado recorreu da decisão no STJ, alegando que sem o reajuste poderia ter um prejuízo de 400 milhões de reais por ano. O caso foi analisado pelo vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, que negou a suspensão da decisão do Tribunal Paulista, por entender que não há grave lesão à ordem e à economia pública. De acordo com o ministro, o aumento desigual das tarifas é que afeta a ordem pública, e não o contrário. Legenda Adriana Zanotto